A CIDADE NO BRASIL Mó cara de frango Gira mais Gira mais um pouco Caraca, tô zoado Já nasceu zoado, sapato Tô zoado Nossa, o dedo vai sapecar a memória Gostei do Frajona Cara de folgado Olha o Frajona Mó de bonita Mó de bonita Tá fechado Olha o céu azul Vai lá Vai lá nos velar Pega um pouquinho Um dedo Tem vergonha não Tá fechado Manda um recadinho pro Branco Aê Branco, seu frango Cadê você, o que você tá perdendo aí Eu vacilo Tá fechado A anteninha tá bonita É vilasa A anteninha dá pra... Tá fechado Tá fechado Na hora que você vê que o balão vai subir Você pega isso aqui Kaleb, espera um pouco Kaleb, já? Não, não dá não Não dá não Mas ele tá rolando Prendeu lá o azul, né? Não, não Tô aqui, tô fazendo azul Tá aqui enforcado Ô, vocês enforcaram, coitado do Frajona Tô, ó Tá fogo Segura que eu tô segurando Você tá segurando? Tô Levanta ele que eu tapo a boca aí Não colou? Não colou? Tá vendo? Pra cima tem um branco ali Ó, esse cabelo Ó, esse cabelo Você tá... Aqui, ó Ó Piu, piu É Vamos ver como tá aqui Vou começar uma música nova Deixa ficar no cabreço não Que tá ligado no fogo É É É o cabreço da... Da bandeira aí Branco Branco Vai ou não? Fui Tá bom? Não, mas é... Tá perto da boca aqui, mano É... Quanta coisa Tá ficando no time aí, mano É É Ele vai tirar pra lá Ele vai sair pra cá, hein A bandeira tem que vir mais pra cá É Eu acho que tem que... Deixa eu ver Aí, vai Ainda não Só põe na pontinha, né Branco Branco Exato, né Deixa eu ver Assim que eu tô arrumando Ah, não sei, mano Caralho, né Cê 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 Vai ficar Cê 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 Qual Ele foi levando balão pra cima da antena de valhazinho Aí dá uma travada na hora que se sentia a antena Diz Cê Cê Chutado, né Uriada Cê Que peidou aí foi o... Caralho, meu Não peida, cara Diz Caralho Desaram na... O garoto do Marão, mano Desaram na rune, cara Casa Caralho, jogaram merda O Mário, seu colega aqui, mano O balão já tá saindo já? Ainda não, né? Nossa! Ei, Zé! Marcelo vai me peidar aqui na boca É! Nossa! Ô, para não! Ô, negão! Para, para, para! Vamos te fuder! Tá peidando ali na boca, mano! Tá louco! Põe o balão, caralho! O cara cagou ali, né? Tinha uma antena, depois, quando você tem pressão Mas é bom que dá para eles consolarem certinho Olha a central aí, ó! Pera aí, dá uma travadinha aí, meu! Ó, olha aqui, ó! Ó, vocês dão uma porta aqui para demonstrar o cabreiro Se chegar de baixo da antena, a gente avisa Olha o cabreiro! Olha o cabreiro! Olha a cabreiro! Olha a chileirada aí, pá! Dá para vocês virem bem na manhã que se tornou um aí É, vai trazer ele pra cá, ó! Vê se eu vim mais pra cá, ó! Para a gente deitar! Olha o cabreiro aí, ó! Vem lá parado lá, cês! Olha a chileirada, sua pelão! Olha a chileirada, sua pelão! Ô, Marcelo! Puxa pra cá, ó! Vê se eu vim mais pra cá, ó! O balão, ó! O balão tá saindo aí na voa! Fica aqui! Bem no meio, bem no meio! Vê se ele tá no meio! É, ele vai querer passar, mano! Tá caindo! A central aí, ó! Fazendo o cabreiro aí, ó! Junto com o cabreiro, tá aí! Vem soltando a guia aí, pai! Vem aqui, cara! Não, fica aqui, ó! Calma! Aí, é só ir na mãe, ó! Tá no meio! Vai, deixa o pé trazer, Marinho! Agora você vai começar a pegar pressão, hein! Tirando os cabrestos aí, hein! Opa! Aqui, aqui, ó! Ó, vai, Ana! Pera aí! Filma, Marinho! Vai, Ana! Tá fora, hein! Vai na bandeira, Marinho! Vai na bandeira? Dá pra sair pro chão, pô! Ó, tem ninguém na bandeira lá! Tá! Ah, vai te vir de boa! Ô, Thiago! Thiago! Pode abrir e festar! Ó, o balão já tá lá na ponta da antena, ó! É! Tá correndo muito lá, ó! Tá na ponta, lá, ó! Tá! Aqui, tá rolando aqui na minha mão, ó! Central aqui! Segura o pouco aí! Segura, Thiago! Tá bom aí, cadê? É! Deixa sim! Ó! Pode abrir, Fê! Abre aí, Fê! Tá abrindo, meu! Ô! Vai lá pra cima! Devagar, Fê! Tá batendo! Vai devagar, Fê! Só liberar o lado de lá que ele já vem pra cá! Tá dando trato, Fê! Tá dando trato! Ei, Marcelo, tá foda, hein, mano! Cabeça! Perfeito! Calma! Tá segurando agora aí, ó! Devagar, agora! Pera aí! Segura, Thiago! Vai! Vai liberando mais um pouco! Mais um pouco! O balão vai bater a antena ali! Pode liberar! Vai! Não, pera aí! Deixa o balão pegando uma pressão! Segura ele, Thiago! Não, caralho! Pode rir, caralho! Ô! Libera não! Ele vai dar na... Na casinha, né? Grava! Deixa ele pegar um pouco só! Fidou na antena! Deixa ele pegar! Fidou na antena! Fidou na antena! Fidou na antena! Fidou! O balão está de boa! É isso mesmo! Nenhum! Fidou na antena! O balão está de boa! Isso mesmo. Solta um pouco pra ver aqui, ó. O balão tá pegando pressão, hein, meu. Tá, libera, libera. Tá pegando pressão. Só a central sabe se vai ou não. Pode ir, não puxa. Vai devagar, devagar. Aí vem devagar. Vem com a central um pouco pra cá, ó. Vai devagar, Felipe. Vai devagar. Aí, ó. Vai devagar. Libera, libera o balão. Calma aí. Tá, ó. Aí, vai devagar. Vai liberando. Não acaba. Aí, vai liberando. Tá acabando. Vem devagar aí, Jamás. Precisa, tá, ó. Vai liberando. Tá tirando na boa. Não vai, não vai. Calma, calma. Ele vai. Calma. Ele vai. Alivia. Tá acabando. Calma, não tem. Aí, aí. De boa, perfeito. Aí. Perfeito. Vai embora, vai embora. Deixa embora. Deixa embora, deixa embora. Vai embora, vai embora. Perfeito a sua altura. Vai embora, vai embora, vai embora. Já foi, já, Vago. Já foi. Balão e bandeira, aí. Parabéns, pessoal. Aí, ó. Lindo balão. Parabéns, aí. Olha, bacona. Olha, bacona. E aí Balão, você fez isso aí, ó A cabeça!